Olá, meu nome é Gabriele Verônica de Melo Gabriel. Eu sou bolsista do Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES pelo Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Monitoramento Ambiental da Universidade Federal de São Carlos, Campos Sorocaba, sob supervisão da professora doutora Luciana Camargo de Oliveira. Meu projeto de pós-doutorado teve como objetivo avaliar a influência da presença do ferro no estado de oxidação 2, conhecido como ferro ferroso, em solo de áreas alagadas da região amazônica, especificamente na região do Rio Tocantins, na inibição ou supressão da metanogênese e da oxidação anaeróbica de metano, consequentemente na própria emissão de metano, que é um importante gás de efeito estufa. Essas regiões alagadas foram escolhidas, pois sabemos que, durante o período de alagamento, ocorre uma maior produção e emissão do metano. Dessa forma, a fim de avaliar se a presença natural de ferro no solo poderia influenciar nessa produção de metano, reduzindo sua emissão para a atmosfera, nós incubamos amostras de solo que foram coletadas pelo doutor Acácio Navarrete, que colaborou com esse projeto, em reatores sob controle da produção de metano por micro-organismos que produzem e consomem esse gás. Esses reatores foram, então, monitorados e a produção de metano analisada, sendo a quantidade de ferro no solo analisada no final do experimento. Nossas descobertas mostraram que houve a supressão da produção de metano pela redução do ferro no estado férrico, que é o ferro 3, pelos micro-organismos produtores de metano, indicado pelo acúmulo de ferro ferroso no solo dos reatores, que apresentaram uma menor concentração da emissão desse gás. Isso demonstrou que a presença natural de alta concentração de ferro no solo da região amazônica pode ter um efeito de longo prazo na diminuição das emissões de metano, uma vez que o ferro reduzido é reoxidado continuamente na superfície do solo após o alagamento. Esses resultados já foram publicados numa importante revista internacional e contou com a colaboração de outros professores da UFSCar, professores da Universidade Federal Rural da Amazônia e também com pós-graduandos da UFSCar e da Universidade Federal do Tocantins. Além dessa pesquisa, nosso grupo também realiza a análise de metais de diversas amostras, como solo, água, alimentos e medicamentos, o que nos permite verificar a presença e a quantidade de metais que, dependendo da concentração, podem ser potencialmente tóxicos e causar danos à saúde e ao meio ambiente. É isso, pessoal. A nossa pesquisa é realizada na UFSCar de Sorocaba. Qualquer dúvida, se precisarem estar em contato comigo, é só mandar um e-mail. Gostaria de agradecer. Muito obrigada. Espero que tenham gostado desse trabalho. Legenda Adriana Zanotto